E mesmo que falássemos a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, nada seria. É um sentimento que tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo transforma. Senhoras, senhores, familiares e amigos, sejam bem-vindos à celebração do amor união de Natália e Leandro. A este sentimento que Deus permitiu, como realização do sonho deles, como um dia de vitória, sejam bem-vindos por permissão dos céus a esta celebração do amor. Amém. Amém.